Música Oi pessoal, hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com o meu surface no braço Se você não sabe do que eu tô falando, eu coloquei alguns meses atrás um piercing, um surface aqui no meu braço Mas minha pele rasgou e eu tive que tirar Então eu vou contar pra vocês a minha experiência com fotos, porque eu tirei fotos de todos os processos aí Desde o problema que eu tive com a bolinha do surface até a pele rasgada Então fica aí pra você assistir, pra você entender melhor tudo que aconteceu comigo Eu coloquei o meu surface há 7 meses atrás Eu gravei em vlog pra vocês do dia que coloquei o surface, eu vou deixar aqui no card Então se você tiver interesse em saber como foi, pode acessar aqui Mas de qualquer forma eu vou deixar agora rodando o vídeo da hora que eu furei Então se você é uma pessoa sensível, passa um pouquinho pra frente Porque vai mostrar a agulha atravessando e tal, então tem gente que não gosta muito Então se você é uma pessoa sensível, pode acessar aqui no card E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dói mais de boto Eu só faço sensibilidade, sensibilidade. É, ela só acha ela, ela é a maior sensibilidade. É, tipo isso. Nem tem sensibilidade. Nem de bosto. Ah, foi com a Dayane. A namoradora, ela tava aqui olhando, vai colocar, acho que... Por isso que é Dayane, por isso? Trago. Trago? Ah, eu tenho vontade de tocar. A namoradora tá assim, ela nem vai apertar mais, entendeu? Ela tá assim, ela tem boa. Bom, agora que vocês já viram como que foi furar, né? Como que foi fazer o piercing surface no braço. Primeiro eu vou contar como foi a ideia. Eu tava querendo colocar um piercing qualquer, não sabia qual ainda. Só que eu queria uma coisa diferente. Eu não queria colocar um piercing no nariz ou sei lá. Eu queria um piercing diferente. Então eu pensei ou colocar um microdermal aqui, ou colocar um surface aqui, ó. Na verdade, no dia que eu fui furar, eu ia colocar um surface aqui e um surface no braço. Daí eu acabei desistindo de colocar aqui, porque me falaram que aqui seria melhor colocar um microdermal. Ainda bem que eu ouvi e não coloquei o surface aqui. Enfim. Então, eu procurando imagens na internet de surface, eu achei uma única imagem de um braço com surface. Aí eu, nossa, que lindo, eu vou colocar. Então foi assim que eu decidi colocar o meu piercing, o meu surface no braço. Eu não queria colocar no meio, eu queria colocar bem assim de lateral mesmo. Eu tô com uma cicatriz aqui. Eu vou aproximar depois pra vocês verem minha cicatriz. Vou começar agora a relatar os problemas que eu tive com o meu surface. Começando aqui. A bolinha, então o surface é um negócio assim, sabe? Eu vou deixar a foto aí do surface, de como que ele é. Uma das bolinhas não tava rosqueando direito. Mas isso eu só fui saber bem depois do dia que eu coloquei. Por quê? Porque eu tive que ficar com band-aid até, tipo, dar aquela cicatrizada. Vamos dar uma protegida nele. Então pediram pra, tipo, ah, quando você for sair, coloca um band-aid. Quando você for dormir, coloca. Então eu vivia de band-aid, basicamente assim. Foi assim, sei lá, por umas duas semanas, mais ou menos. Até que eu decidi parar de usar o band-aid. Beleza. Eu comecei a perceber que a bolinha, ela tava pra cima. Então uma tava direitinho e a outra tava um pouquinho pra cima. E eu comecei a achar isso estranho. Até que eu enrosquei, não lembro se foi no cabelo que eu tava deitado assim, aí eu puxei, a bolinha saiu. E, tipo, foi o ó pra rosquear ela, porque ela não rosqueava. Conseguimos rosquear de novo a bolinha, beleza. Mas ela começou a sair. Então eu vou até deixar uma foto aí pra vocês de quando a bolinha saiu. Se eu não me engano foi a segunda vez que a bolinha tinha saído, se eu não me engano. Aí ela começou a sair direto. Então o que que eu fiz? Eu fui novamente onde eu furei, que foi lá na galeria do rock. Se você é de São Paulo, você sabe onde é. Eu fui pra galeria do rock, aí eles trocaram a bolinha pra mim. Então eles falaram, ah, realmente tá com um probleminha aqui na rosca, né, da bolinha. Então a gente vai trocar a bolinha pra você. Só que não tinha a bolinha do tamanho certo. Então tinha uma um pouquinho maior. Então eles perguntaram, posso trocar, colocar as duas maiores? Ou você prefere deixar uma maior e uma menor? Porque a gente não tem a bolinha, a sua bolinha a gente não tem aqui. Então eu achei por bem trocar as duas, né, pra não ficar uma de tamanho diferente da outra. Então troquei as duas bolinhas, beleza. Não saiu mais, tava perfeitinha. Até que a bolinha era maior. Se eu tiver alguma foto aqui da diferença eu coloco pra vocês. A bolinha era maior. Eu achei lindo. Porém, o que eu não esperava, a bolinha maior enroscava mais. Então eu acabei enroscando mais vezes a bolinha por ser maior. Eu acho que foi por causa disso. Então quanto mais eu enroscava a bolinha em algum lugar, tipo, ou enroscava no cabelo, já aconteceu, gente, de enroscar no balde roupa, tá? Não sei como eu fiz isso, mas eu já enrosquei. E aconteceu o quê? De tanto enroscar nos lugares e eu puxar, o surface começou a subir. Então era pra ele estar lá embaixo da pele e cicatrizar lá. Mas por tantas vezes que eu enroscava aquele surface, a pele começou... Ele começou a subir, então ele nunca cicatrizava. Então ele tava cicatrizando, eu emboscava, ele subia, ele subia. Então começou a ficar cada vez mais pra cima da pele. Então chegou uma hora que eu passava a mão assim no meio, entre uma bolinha e outra, eu começava a sentir o ferrinho do surface. De tão fina que já tava a minha pele. Aí não sei se o organismo começou a rejeitar, porque o organismo é um corpo estranho, né, dentro de você. E de tantas vezes que eu enroscava, a pele começou a afinar porque o surface começou a subir, e subia, e subia cada vez mais. E teve vezes já deu tipo pra olhar assim, ó, puxar a pele do braço assim um pouquinho pra baixo e ver o ferrinho. Gente, era uma coisa sinistra, porque tipo... E eu ainda tentava, tá, gente? Eu tentava. Não, vou deixar uma semaninha com band-aid. Então eu tentei segurar ele, sabe, o máximo possível. Ele começou a ficar roxo. Então ele ficou roxo aqui, ó, no meio, entre as bolinhas. Tava bem roxo. Tanto é que tem vários vlogs aqui no canal onde, tipo, eu tô me mexendo e tal, e dá pra ver o roxo no braço, tá? Porque é muito perceptível, né, quem não vê aquele roxo no braço. Vou deixar fotos aqui do que eu tô falando pra vocês. E nisso ele ficou assim, ó, por muito tempo, por meses, roxo. Ele não voltava mais pro normal. Não sei, porque de tanto que eu emboscava, então não tinha gente dele cicatrizar de verdade. Até que um belo dia eu vim pra praia. É... Aconteceu que, tipo... O meu surpete já tava ruim, né, já tava zoado. Vou deixar a foto, assim, tipo, de... Não sei, acho que foi alguns dias antes. É... Eu tinha colocado no Instagram essa foto. Então é isso que vai tá marcada aí pra vocês. É... Já tava com sangue em volta de uma das bolinhas. Porque eu tinha enroscado novamente. Então... A janela enroscou esse piercing muitas vezes. Então eu já vou falando pra vocês. Não é culpa do surface. Foi culpa minha. Por quê? Porque eu enrosquei várias vezes. Se eu não tivesse enroscado esse surface, estaria com ele até hoje. Então percebam aí que ele já estava fragilizado na foto aí que vocês estão vendo. Eu fui pra praia, beleza. Já não tava mais com sangue, tá, gente? Eu fui pra praia. Aquele dia maravilhoso. E o que que eu fiz? Ah, vou me trocar. Aí eu fui me trocar, né, tirar a roupa que eu estava. Porque... Aquele dia, gente, pra... Pra ir pra praia que a gente queria, a gente tinha que fazer uma trilha. Então, tipo, eu tava de tênis e tal. De... De calça. Não, não, eu tava de calça. Enfim. No meu caso. Eu fui me trocar e colocar uma roupa mais confortável, né. Colocar um biquíni e tudo mais. Aí eu entrei no banheiro. Aí eu fui tirar minha... Acho que, se não me engano, eu tava de alcinha, sabe? De calça de alcinha. Acho que foi isso. Aí eu fui tirar a roupa. E... Meu Surface enroscou novamente. Agora eu não lembro se foi na roupa ou se foi na mochila que eu tava. Enfim. Eu sei que enroscou. Normal. Sempre enroscava. Então, tipo... Enroscou. Eu nem fui olhar. Por quê? Porque eu sei... Isso sempre acontecia comigo, gente. Eu tava tão acostumada que nem dor eu tava sentindo. A câmera foram de gravar a gente onde que eu tava. Enfim. Acho que eu tava falando que eu fui tirar a roupa, né. Tirar... Trocar de roupa. E enroscou no Surface. Beleza. Não senti nada. Tava tão acostumada, gente. Enroscou. Beleza. Eu me troquei. Me troquei e saí do banheiro. Aí... Beleza. Saí do banheiro. Abaixei o braço, né. Que eu tava até então. Tava com o braço assim. Aí eu abaixei o braço e senti um negócio quente. Tipo assim, ó. Eu tava escorrendo. Na hora. Sabe o que que eu pensei? Que o passarinho tinha feito xiximim. Foi isso que eu pensei. Aí eu falei assim. Putz. Acho que o passarinho fez xiximim. E eu olhei pra cima, gente. Então tipo, eu tava procurando pra ver se tinha um passarinho. Uma ideia. Ao invés de olhar pro braço, né. Mas, gente. A hora que eu olhei pro meu braço. Sangue escorrendo aqui, ó. Pingando pelo meu dedo. Tava horrível, gente. Tava sendo muito, muito sangue. E quando eu fui olhar direitinho, minha pele rasgada. Então, confiram a foto agora. Aí, a foto já tinha limpado. Já tinha entrado no mar. Então, a água salgada, né. Já tinha feito lá seu trabalho. Mas, na hora que encoscou e tal. Gente, foi muito sangue. Então, eu fui lá. Peguei um papelzinho. Tipo, bem tranquila. E rasgou, né. Tá. Vou fazer o que? Rasgou. Aí eu peguei um papelzinho. Tipo, uma banquinha que tinha lá. Enfim. Um quiosque. Eu pedi um papel. Peguei, coloquei. Deixei o papel aqui, né. Por um tempo. Até, tipo, parar de sair sangue. Porque tava saindo bastante sangue. Tinha sangue da areia. Ai. Enfim. Deixei lá o papelzinho e tal. Quando eu vi que parou de sangrar. Tirei o papelzinho e fui viver minha vida, gente. Você tirou o surface? Não. Eu deixei o surface lá. Naquele momento, ficou lá de boa. Então, aí, eu esqueci que ele existia. Não tava doendo, gente. Não senti dor alguma. Não senti nada. Por incrível que pareça. Tanto é que eu nem sabia que minha pele tinha rasgada. Achei que fosse um passarinho fazendo xixi. Simplesmente. Ele vivendo a vida dele. Mas não foi, né. Depois desse momento, ainda fiz outra trilha. Uma trilha até a Praia Preta, né. A Praia Preta. Fiz uma trilha maravilhosa e tal. Entrei no mar. Aí, meu braço. Achei lindinho até, ó. A foto que vocês estão vendo aí agora foi depois de eu ter entrado no mar. Então, aí, ficou de boa. Continuei sem sentir nada. Entrei na água. Achei assim, tipo, nossa, a água salgada vai fazer doer. Não. Tranquilo. De boa. Cheguei em casa. Aí, no momento que eu cheguei em casa, o Leandro falou pra mim. Você vai ter que tirar esse surface. Não. Precisa. Aí, ele falou pra mim. Precisa porque sua pele está rasgada. Se você enroscar mais uma vez, o surface vai rasgar sua pele inteira. E, realmente, gente. Pensando bem. É verdade. Provavelmente, ele não ia colar direito, né. Se eu colocasse dois bandeiras aqui e deixasse, não ia ficar bom. De qualquer forma, não ia. Então, resolvi que, realmente, teria que tirar. Foi um sofrimento pra tirar, porque aqui, essa parte estava rasgada. Então, teria que tirar a bolinha do outro lado. Mas, pra tirar a bolinha, tinha que apertar aqui, pro surface subir. Pra você conseguir rosquear a bolinha. E foi o ó. Então, tipo, segurei o surface. A bolinha que estava rasgada no braço. Eu segurei. Ele rosqueou. Conseguiu rosquear depois de muito sufoco. Rosqueou e puxou. Então, confiram a foto aí depois. Isso daí foi no dia, tá? No mesmo dia que rasgou. Só que já era de noite. Então, observem a foto depois de ter tirado o surface. Não é de todo mal, né, gente. Não ficou, tipo, nossa, que absurdo. Tá horrível, não. Depois que tirou o surface, ó. Fechou super rápido. Acho que dois dias já estava bem bonitinho. Não estava tão zoado. Pensei que eu teria que ficar de band-aid. Mas nem precisei usar band-aid. Então, tá de boa. E hoje meu braço está assim. Então, gente. Essa foi a minha história com o meu surface. Esses foram os motivos que me fizeram tirar o surface. Depois que eu tirei a surface desse braço, eu pensei em colocar nesse. Então, ai, eu queria tanto colocar o surface de volta. Mas... Vamos esperar, né? Não vou colocar agora, não. Quem sabe eu coloco o surface novamente, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da historinha do meu surface. Já deixa aquele like aí no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui, ó. Todos os vídeos relacionados a piercing que eu tenho aqui no canal. Que eu tenho o vlog do Medusa. Vlog do meu septo. Vlog dos furos aqui. Do... Furo na cartilagem. Do... Enfim. Vou deixar aí os vídeos caso vocês queiram assistir também. Um beijo. E até os próximos. Tchau. Tchau.